Música Olá querida e querida de Deus, você é o nosso convidado para participar da JDJ, a Jornada Diocesana da Juventude, que vai acontecer aqui na nossa diocese, um presentão, do dia 23 ao dia 26 de julho. Eu, Larissa Viana, vou estar junto com você. Venha, faça sua inscrição e vamos juntos entrar nessa. Deus te chama! Quero ser feliz, quero ser santo.